O número dos chamados atos infracionais está cada vez mais frequente. Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos pela polícia após estarem praticando um crime de roubo na cidade. Segundo informações, eles teriam praticado um assalto contra duas mulheres. Esse adolescente, ele supostamente estaria sendo perseguido por três homens quando foi executado com três tiros na região da cabeça. Foram mais de 400 apreensões, mas de um terço das ações policiais que tiveram menores de idade como alvos foram motivadas pelo tráfico de drogas. Ao todo, 137 adolescentes foram capturados vendendo entorpecentes como maconha e cocaína e outros 93 apreendidos por causa de roubo. Esse ainda é o nosso maior número, são os jovens que estão envolvidos com o tráfico de droga, que praticam roubo e se der muito frequente dentro da nossa sociedade. Só que houve também uma ampliação. Os casos de estupro de vulnerável cresceu bastante dentro da delegacia especializada. Os casos de agressão dentro das escolas voltaram com muita força. As ameaças dentro da escola voltaram com a retomada da normalidade, de pós-covid, as ameaças também. Então, esses crimes, que são alguns crimes que a gente considera os crimes mais frágeis, frágil para o direito, mas muito grave para a polícia civil, vieram com muita força agora após pandemia. As agressões à mãe, as ameaças à mãe. Alguns fatores influenciam a entrada na criminalidade. O mais comum é a vulnerabilidade social, aliada à desestrutura familiar, que pode ser desencadeada por problemas socioeconômicos. É a questão da desigualdade social e a exclusão social também. Nós temos que ter para esses jovens, crianças e jovens, políticas públicas que tirem essas crianças da criminalidade, das ruas, que promovam programas de educação, esporte, para que eles tenham acesso a um ambiente melhor para eles dentro da sociedade. É uma espécie de cadeia. Quem vive em locais classificados como periféricos convive com criminosos que incentivam os delitos. Os chefes se tornam um espelho e incentivam a prática dos atos. Um adolescente, ele ingressa para o mundo do crime porque ele está em uma situação de abandono. Às vezes ele está dentro de casa, mas ele não está sendo assistido pelos pais, de alguma forma. Por detrás deste muro, adolescentes privados de liberdade por terem cometido grave violência ou ameaça. Crimes caracterizados como estupro, latrocínio ou homicídio. Agora eles participam de projetos de ressocialização. Atualmente, são 18 internos no centro, com idade entre 16 a 18 anos. Quando nós recebemos o adolescente aqui, a gente trabalha um binômio. A gente não olha o ato do sujeito. Porque se eu for olhar o ato, visualizar o ato, eu não consigo desenvolver um trabalho. Porque pode ser um ato de estupro, por exemplo. Eu não vou conseguir desenvolver o trabalho. Mas eu preciso olhar o sujeito que cometeu esse ato. O que está por detrás disso? O que levou ele a cometer tudo isso? O ato já foi visto pelo sistema de justiça, que já o sentenciou, já está aqui para cumprir a sua medida. Então a sociedade tem a sua parte nesse processo em acolher no seu retorno e não emitir juízos de valores. Entre os projetos ofertados, psicólogo, serviço jurídico, pedagogia, Eles aprendem a fazer barba, cabelo, produzem pão, cuidam da horta, dos plantios. Hoje, os adolescentes têm acesso aos serviços para garantir experiência no mercado de trabalho. A lei preconiza que você precisa assegurar o que está no sistema de garantia de direito. Educação, saúde, esporte, lazer, a escolarização, a escolarização profissional. Então a nossa rotina, ela abarca todos esses direitos dos quais preconiza a lei. Ele, por exemplo, aqui ele acorda às 6 horas da manhã, às 7 horas ele tem o dejejum, a partir das 7h30 ele tem escolarização, concomitantemente é isso no contraturno. Nós temos a escolarização profissional, de qualificação profissional. Este jovem de 18 anos, que não pode ter a identidade revelada, participa do centro. Entrou no mundo do crime aos 11 anos, consumiu e vendeu droga, assaltou a mão armada e cometeu homicídios. Comecei a usar droga, aí desde então eu já gostei e tudo mais, comecei a fugir de casa. Aí fugindo, fugindo, fui conhecendo mais influências, amigos do crime. Com 13 anos eu fiquei já na rua, fui morar numa boca com os traficantes. Desde então eu venho vendendo droga, roubando. E a minha vida, desde que eu saí de casa, não foi mais a mesma, pois eu perdi a droga, eu tinha que pagar os traficantes, ia roubar, cheguei a ter que matar e tudo mais. Não tive mais paz, não foi mais a mesma vida. Sempre minha mãe correndo atrás de mim, pedindo para eu voltar para casa. Ele sabe da importância de ter sido acolhido na instituição. O resguardo valeu a própria vida. Esse meu colega que morreu, ele estava perto de mim, um policial deu um tiro nele e efetou outro disparo na minha direção, só que graças a Deus não me acertou. Aí eu me entreguei, ele tem no chão e tudo mais. E vi ele morrer aos poucos. E eu tinha certeza que naquele dia eu ia morrer. Os policiais me falavam para mim que eu ia morrer e tal, que eu era ladrão. Mas graças a Deus ele me deu uma nova oportunidade. São necessárias medidas ainda mais urgentes para tirar o menor desta situação. Ou o ciclo continuará crescendo e levando mais e mais crianças ao mundo do crime. Gerar o primeiro emprego, a questão de acesso à universidade, com o pré-vestibular gratuito, com a questão de melhorar as condições do menor infrator quando ele sai, os reformatórios onde eles estão. Ajudar na socialização. Essa vida é só apenas uma ilusão. Como se fosse um conto de fadas, mas muito pior do que um conto de fadas. Então, valorizar a vida, estudar, valorizar a família, que é o mais importante de tudo. E ter fé em Deus. E ir para uma igreja, orar, pedir força a Deus, porque não é fácil. Mas se a gente ter fé, Deus ajuda.